Música Família, hoje estamos aqui numa estrada rural e viemos aqui a pedido do Sr. Ralph. O Sr. Ralph pediu para a gente vir aqui porque na época a filha dele, 9 anos de idade, por nome de Talita, passava nesta estrada todos os dias para poder levar a sua marmita. Ele trabalhava na agricultura, na colheita de café, de algodão. Então, como eles moravam próximos aqui, a sua mãe, Dona Teuvina, fazia o almoço e pedia para a filhinha dela, a Talita, levar o almoço para o seu pai, o Sr. Ralph, para poder comer quentinha. Então, pessoal, um certo dia, a Talita passando aqui nesta estrada, ela escutou uma voz que falava assim para ela, assim, Ei! E aí ela começou a procurar essa voz. Quando ela olhou, tinha sentado aqui uma jovem, aproximadamente mais ou menos 15, 16 anos. E ela pegou uma certa amizade com essa garota, porque todos os dias que ela passava por aqui, essa garota estava aqui. Então, ela ia levar o café da tarde e o almoço para o seu pai, e essa garota estava aqui. E ela passava aqui bem rapidamente, conversava um pouco, e na volta também, pessoal, na volta para casa. Passava aqui, conversava um pouco com essa menina e ia embora para casa. Mas, até então, ela nunca falou nada para o Sr. Ralph, e nem para a Dona Teuvina, que seria a mãe dela. Mas, um certo dia, a Dona Teuvina fez ali um bolo, um cafezinho fresquinho, para levar para a roça, para o Sr. Ralph. E pediu para a Talita, Talita, vai levar o café para o teu pai? Aí a Talita falou para a mãe assim, Mamãe, coloque um pedaço de bolo a mais, que eu vou levar para uma amiguinha minha. A mãe dela ficou espantada e perguntou para ela, Mas, quem é essa sua amiguinha? Ah, é uma que eu conheci há pouco tempo, e toda vez que eu vou levar o café ou o almoço para o papai, ela está lá, eu converso com ela. A mãe dela ficou meio assim, e falou assim, Como é? Qual é o nome da sua amiguinha? Daí ela falou assim, o nome dela é Nádia. E aí, pessoal, ela ficou com o que ficou na cabeça. Colocou um pedaço de bolo a mais, e tranquilo. A menininha veio, a Talita, foi levar o café para o teu pai. Na volta, pessoal, no final do dia, o retorno aqui do Sr. Ralph para a casa dele, chegando lá, a Dona Teuvina comentou com ele, que a Talita falou que ela estava conversando com uma amiguinha dela, e tal. Falou o nome e tudo. O Sr. Ralph ficou com aquilo na cabeça. Dois dias depois, ele comenta com a Dona Teuvina. Essa Nádia que a Talita falou, não é aquela garota que acabou caindo do trator? E aí, eles falaram assim, nossa, e é mesmo? Pediu para a Talita trazer eles no local que ela via essa Nádia sentada, e conversava com ela. E foi aqui, pessoal. Exatamente aqui neste local. E daí, o Sr. Ralph comentou com a gente o que havia acontecido aqui. Um dia, o seu pai, né, da Nádia, passando com a Nádia aqui, vindo, foi buscar ela na escola de trator, e aqui aconteceu o acidente no local. O que aconteceu aqui? Como tinha chovido bastante, e a rua estava bastante esburacada, essa menina veio na parte de trás do trator ali, na parte da carroceria de trás ali, muita gente conhece, sabe como que é, tem o trator, o rabicho ali, e vem aquela parte da carroceria, onde eles carregam ali madeiras, coisa e tal. Esse trator balangou bastante, e a Nádia acabou se desequilibrando, caiu, e seu pai não viu, e acabou aí passando com o trator. Foi um rodado aí do trator em cima da Nádia. E é essa garota que fazia a aparição aqui para a Talita. E é por isso que hoje nós estamos aqui, para tentar aqui uma comunicação com a Nádia, para sabermos o que foi que aconteceu certinho no dia do acidente, e saber o que ela está precisando. Então confere aí, pessoal, essa nossa investigação sobre a natureza. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Salve família abençoada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece eu sou a Luciana Em primeiro lugar já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui ajudando nossos irmãozinhos Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, nossos anjos de luz Já mandar um grande abraço, um beijo no coração de cada um Já quero agradecer os membros e o pessoal que está ajudando a gente com essa campanha Pra estar levando cesta básica pra essas famílias que precisam Que Deus abençoe a cada um de vocês e que dê em dobro E pra quem quiser estar ajudando a gente nessa campanha A chave do Pix é esse número do celular que está na telinha aí de vocês E tem o número da caixa econômica também E Deus abençoe a cada um E pra quem não pode estar ajudando, não tem problema Deixando aquele like pra estar fortalecendo o canal já é uma grande ajuda E eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente Pra que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós Francisca de Paula Messias Eusébio pede oração e ela mora em Caxambu, Minas Gerais Nilza Vieira Azevedo pede oração para ela e toda a sua família e mora em Maringá Rogério Mota pede oração para ele e a sua esposa Eva Maria Que mora em Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro Cleonice Gonçalves pede oração para ela e toda a sua família e mora em Salto, São Paulo Nelly Tenzin pede oração para ela e toda a sua família É isso aí família abençoada, a gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações Para que Deus possa estar abençoando a vida dessas pessoas, a vida de vocês e a nossa vida aqui também Vamos dar início às nossas orações Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam Por isto hoje Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente daquelas que nos afringem neste momento Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida Queres somente a saúde Opera em nós Senhor, uma profunda cura espiritual E se for da Tua vontade também, uma cura física Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar Seus anjos de luz Médicos espirituais para a cura de todos nós Aumenta a nossa fé no Teu poder Senhor Que já estão tão enfraquecidas Nós acreditamos no Teu poder E já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando E já realizou em nossos corações E em nosso corpo Neste momento Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações Tu conhece cada um deles Sabe as provações pelas quais estão passando Dê misericórdia Senhor Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade E desde já nós Te agradecemos Aleluia, assim seja, amém É isso aí família, acabamos de fazer aqui as nossas preces, as nossas orações Eu espero que vocês tenham feito também as orações, as preces de vocês aí na casa de vocês Aonde quer que vocês estejam Bom, a Luciana tem um recadinho para falar para vocês aqui pessoal É isso aí família, tem muita gente aí que acha que é nós que colocamos o comercial, né A propaganda na hora da oração Não é a gente não pessoal, é o YouTube que faz isso Não é verdade? É eles que escolhem aí, tá o momento de colocar lá, né E geralmente eles escolhem sempre as partes mais interessantes Eu não sei como que é o processo deles lá Então os comerciais eles vêm bem na hora Que você fala assim, nossa agora vem a parte mais legal A parte mais interessante É a hora que cai ali o anúncio Mas para você que quer aí ajudar o canal pessoal Que gosta desse nosso trabalho Eu peço para você não pular os anúncios É esse anúncio aí que fortalece o nosso trabalho aqui também Tá certo? Então se for aí, tá Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esses anúncios A gente vai ser grato a todos vocês Tá certo pessoal? Vamos lá? Vamos dar início aqui a nossa investigação? Bora lá Olá 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 Como que é o seu nome? Meu nome é Nádia É Nádia o seu nome? Falou certinho Nádia, você quer falar para a gente em quantos vocês estão aqui? Não deu para entender? Você quer repetir para a gente por favor? Um quarto Isso, certinho Parece que tem um senhor também, né? Junto com você Ô Nádia Seu Ralf passou para a gente Que aconteceu um acidente Aqui com você É isso que aconteceu? Um acidente com o trator? Isso mesmo É isso mesmo, o acidente Ela falou O seu pai tinha ido te buscar na escola E você veio na carroceria do trator Eu vinha E você acabou se desequilibrando porque tinha chovido muito E seu pai não percebeu Seu pai não percebeu que você caiu e passou por Ela falou Passou por cima Isso mesmo E seu pai deve ter sofrido muito, né? Por ter acontecido Ele sofreu muito, né? E seu pai e sua mãe é vivo hoje? É assim, né? Então, quem pediu para a gente vir aqui, né? Foi a Thalita Você se lembra da Thalita? Muito Muito, minha amiga E por que você aparecia para a Thalita aqui neste local? Não Você só aparecia para a Thalita ou você fazia aparições? Para outras pessoas também? Só para a Thalita Só para a Thalita Ela falou Isso também Então é só a Thalita que conseguia te ver Oi E depois dessa tragédia Você chegou aí na casa dos seus pais Para ver se eles conseguiam te ver? Uma vez, né? Nem seu pai e nem sua mãe não conseguiam te ver? Não E por qual motivo que você aparecia para a Thalita? Você Me diz uma coisa Por que você ficou presa na Thalita local? Eu queria Eu não queria morrer Ah, cara Eu não queria morrer Nossa Então você não queria ter morrido E por isso você não conseguiu fazer uma passagem Foi por isso E você sente alguma mágoa? Você acha que seu pai foi culpado por essa tragédia? Não lembro Parece que não, né? Não entendi o que ela falou Parece que não tem culpa não Uma coisa assim, né? Ela falou É, então você acha que seu pai não tem culpa O rapaz falou, né? É isso sim o que ela falou Correto Correto E como que é o nome do senhor? Ela O pai já falou que é Gil Gilvane? Ô Nádia, eu vou pedir um pouquinho da sua licença Pra poder entender a história do Do Giovanni Sim, senhora, ela falou Obrigada Ô Giovanni Quando aconteceu essa tragédia com a Nádia Você já estava aqui? Já estava aqui, né? E você era casado? Eu sim Eu sim E a sua esposa hoje ela é viva? Ah, eu sou viva Você A minha esposa já morreu Sua esposa já é falecida, então? Eu sou viva E ela conseguiu estar fazendo uma passagem Pro plano espiritual? Ah, hoje Ela Ela Já Já cortado, né? Então ela conseguiu fazer uma passagem Pro plano espiritual E Infelizmente Você quando faleceu Você não conseguiu Né, amiga? E por qual E por qual motivo Que você não conseguiu Estar fazendo uma passagem Pro plano espiritual? Não Não Eu não vou sair Eu não quis sair Uma coisa assim Mas hoje Você está Preparado aí Para estar saindo daqui? Eu vou Sair daqui Quer sair daqui hoje Fazer uma passagem Com o plano espiritual? Os outros espíritos Que estão aqui Não querem se comunicar Com a gente? Eles Eles não quis Né, que ele falou Mas eles estão aqui Próximo da gente? Aqui A outra voz, né? Ela falou assim Estou aqui E tem mais um? Não Eu? Os quatro Aham E vocês já conseguiram Ver a nossa mentora aqui? Tem Então tá bom, Giovanni Nós vamos aqui Vibrar, tá? Pelo senhor Para que o senhor consiga Estar saindo daqui também Aproveitando aqui A oportunidade De estar conversando contigo Tu quer dizer aí Tu quer Deixar algum recado Para alguém, amigo? Para alguma Alguém Só no baixinho Quero ser Fica à vontade Eu entendi Como você está falando assim Finalmente Eu vou Deve ser Sair daqui, né? Sim Quer Fala mais alguma coisa? Então tá certo Nós vamos aqui Vibrar por vocês Vai voltar aqui Um contato aqui Com a Nádia Para que a gente possa Finalizar aqui também Um contato com ela Tá bom? Com tudo Sua licença aqui Certo? E já agradeço aqui A sua comunicação Tá bom, amigo? Muito obrigado Ô, Nádia Vem falar conosco aqui Querida Para a gente terminar aqui Essa nossa comunicação Diz uma coisa Para nós Diz para mim Quantos anos você tinha Quando você faleceu? Então realmente Então você tinha 15 O pai da Talita Ele passou para a gente Que quando você Acabou perdendo sua vida Ele sabe da história Que essa pessoa Tinha mesmo Essa moça Que ele falou Tinha aproximadamente De 15 a 16 anos Então você tinha 15 anos Quando você perdeu A sua vida aqui Nessa tragédia Que você tratou Ô, Nádia Diz uma coisa Para mim Você quer deixar Algum recado Para a Talita A sua amiga Que passava aqui Parece que ela falou Obrigada Eu falei Ela falou Obrigada No começo No começo Ela falou Obrigada Daí eu falei Assim Parece que eu entendi Ela falou Obrigada Ela falou Sim Você consegue dizer Para mim Que o ano Que aconteceu Isso daqui Ou Nádia Não Ela conseguiu Ela falou Mas eu não consegui Entender Você quer deixar Algum recado Para teu pai Para tua mãe Fique à vontade Eu vou sair daqui Esse lugar Não sei se parece Que é muito difícil Se vocês quiserem Pedir perdão Também Para alguém Quero 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 a luz Você vai ter a luz Pode ficar tranquilo A gente vai levar a luz Não só para você Mas como para os demais espíritos Que estão aqui Vocês estão em quatro Então nós vamos aqui Entrar com orações Aqui para vocês Para tentar Libertar vocês daqui Tá bom Tá bom Nádia Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Então tá bom Nádia Nós viemos aqui hoje A pedido aqui Do pai da Thalita Tá bom Ele chamou a gente Para vir aqui Para tentar aqui O contato com você Para saber Qual era aí A sua história O que você queria E tivemos uma surpresa aqui E além de você Mais três Irmãozinhos aqui Junto com você Então nós vamos Vibrar aqui Para vocês Tirar vocês daqui Tá Neste momento Vai se abrir um portal Por ele que vocês Vão estar passando Então aí Peguem na mão Dos nossos mentores Dos nossos socorristas De luz Para que vocês consigam Estar saindo daqui Tá bom Esse é os nossos votos Os nossos desejos E nós pedimos aqui Do fundo do coração Que vocês vão com Deus Meus amigos É isso aí Família abençoada A gente vai estar fazendo As nossas orações Faça as orações De vocês também Deixa o amém Lá nos comentários Para estar fortalecendo As nossas orações Que com certeza Nossos irmãos perdidos E a gente aqui Vai estar agradecendo Vocês de coração Ó estimada mentora espiritual Fiel e amiga enviada do Senhor Muito obrigado Por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar Esses nossos irmãos Na caminhada Em direção à luz Nós podemos até não te ver Mas sentimos A sua presença Na nossa vida Que se manifesta Através das nossas intuições Sei que não mede esforços Em nos ajudar Teu trabalho É incessante Está sempre ao nosso lado Nos protegendo diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas desta vida Nós pedimos a Deus Nosso Pai Amigos e orientadores Do mundo espiritual Aqui presente Nós viemos em paz Não deixe que o ódio Nem o rancor Ou qualquer outro tipo de mágoa Lhe traga tanto sofrimento Deixe todo este apego Que vem prendendo vocês Neste local Aí você receberá O apoio E a orientação Dos espíritos superiores Reencontrando desta forma Através da luz O verdadeiro caminho Para a paz E para a evolução espiritual Eu peço que vocês recebam Essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos ver vocês Todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço que vocês Vão com Deus Meus amigos 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 É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar. Mentora, por favor, a senhora pode vir nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? É isso, mentora? Foram três? Isso aí mesmo, meu Deus, gratidão, meu pai, amém. Isso aí mesmo, foram levados. Olha aí, pessoal, três espíritos resgatados do local. Que bênção, hein? Nossa, que vitória, que maravilha. Glória a Deus. Oh, meu Deus, maravilhoso, gratidão. A gente queria que fosse os patos mais inteligentes. Com certeza. Mas tá bom, né? Verdade. Mentora, a Nádia passou? Pelo menos. Passou, né? Mas passou? Ah, nem sei. É isso, mentora, ela passou? Ah, vai. Ela foi, né? Foi sim. Ela foi, é. Ai, gratidão, meu pai. E o Giovanni? Parece que sim, claro. Ele passou também, mentora? Ele. Isso. Ele, isso. Olha, ele passou também. Nossa, Giovanni conseguiu fazer a Nádia, Giovanni e mais um espírito. Na verdade, os quatro eles deram o sinal. Falaram bem, quer dizer, um oi, né? Mas não se comunicaram. Nossa, que bênção, né? Um foi, o outro não, né? Aham. Mas a gente retorna, né? Numa outra oportunidade. O espírito ficou aqui. A gente vai retornar aqui numa próxima oportunidade que nós estivermos. Assim que nós tivermos uma possibilidade aí. Vamos dar um tempinho pra você, pra que você possa refletir, pra que você possa pensar um pouco. Tá bom? E quando nós voltarmos aqui, eu tenho certeza aí que o senhor vai estar preparado. Ou a senhora, né? Não sabemos. Não é homem, né? Porque foi um... É homem. É? Porque as três vozes foram da Nádia que nós escutamos aqui, era de homem. Então, eu acho que era um homem. Ô, mentora, por favor. É um homem ou é uma mulher que tá aqui? É um homem, né? É. É. É um homem. Então, né? Quando nós voltarmos aqui, eu espero aí que o senhor... Esteja pronto, preparado pra sair daqui, tá bom? Muito obrigado, professor, por ter aceitado a gente aqui. Gratidão de coração. E fique na paz, tá bom? Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos abençoando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Gratidão de coração. Já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. Já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem pra estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão de coração. Então, sinta-me um abraço bem carinhoso a cada um de vocês e até o próximo vídeo. É isso aí, família abençoada. Eu deixo aqui também meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por estar fazendo parte dessa família Adriano do Sobrenatural. E eu agradeço aqui também a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, socorristos de luz, o nosso Papai do Céu, por esta oportunidade. E eu espero vocês num próximo vídeo. Se assim, nosso Papai do Céu permitir. Ele vai permitir, pessoal. Gratidão. E até lá. E até lá. E até lá. E até lá. E até lá.